Boa tarde a todas e todos. Às 2h30 do dia 2 de março de 2023, havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, tendo como ordem do dia a deliberar sobre a realização de audiências públicas nos termos do edital, publicado em 1º de março de 2023. Queria agradecer a participação dos deputados Val e Flávio, Val Seasa e Flávio Serafini, e ia passar, então, para a deliberação dos pontos de pauta, que são três, na realidade, a convocação de três audiências públicas que tratam de temas diretamente ligados à proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores. Primeiro ponto de pauta, deliberar sobre a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores com o término do contrato da concessionária CCR Barcas e a suspensão do serviço de transporte aquaviário no Estado do Rio de Janeiro. A CCR, diante da não renovação do contrato de concessão pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, ameaça encerrar as atividades. Há um embrólio legislativo por conta da impossibilidade de haver a própria renovação do contrato nesses termos. E o fato é que isso pode, na verdade, isso, se confirmado, vai colocar em risco a continuidade do trabalho de muitas trabalhadoras e trabalhadores que dependem ou diretamente dos postos de trabalho ou até indiretamente. E aí eu queria ouvir a posição dos senhores a respeito, se há a possibilidade de a gente convocar a nossa audiência pública sobre o termo. Deputado Dani, com certeza é um tema relevantíssimo, com a excelência sábio, eu presido aqui a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário e uma das questões que a gente tem feito sempre na frente é de fazer o debate com usuários, buscando dialogar com gestores, seja CETRANS, seja AGTRANSP, seja a própria CCR e com os trabalhadores que têm assento permanente aqui na nossa frente. Ontem mesmo a gente fez a reinstalação da frente, esteve aqui na casa junto conosco com a representação do Sindicato dos Marítimos, que acompanha muito de perto o nosso trabalho. E uma das questões que mais tem nos preocupado é a situação de trabalho dessas centenas, milhares de pessoas que trabalham no transporte aquaviário. Eu acabei de ver aqui no jornal a notícia de que a Justiça homologou o acordo entre o Estado e a CCR. Sinceramente, a minha avaliação é de que é escandaloso a Justiça homologar esse acordo, porque tinha uma decisão do Superior Tribunal de Justiça anulando o contrato e suspendendo também anulando a multa de 750 milhões que a CCR cobrava, sem entrar no mérito se essa multa é legítima ou não, porque tem elementos que mostram problemas na operação da barca, isso é real, mas nós estamos falando de quase um bilhão de reais que ainda tem outros elementos a entrar. A Justiça, ao que dizem a notícia de jornal, homologou. De qualquer forma, a gente precisa fazer esse debate, ver como é que está a situação desses trabalhadores. Então, com certeza, favorável. E só sugeriria que fosse feito em conjunto com a Frente Parlamentar em defesa do transporte aquaviário, que já vinha acumulando esse tema aqui na casa. Então, meu voto é favorável fazendo esse adendo aí para ser conjunta com a Frente Parlamentar. Na realidade, a deliberação é justamente essa, para que no dia 7 de março a gente faça em conjunto com a Frente Parlamentar de Transporte Aquaviário, presidida, inclusive, pelo deputado Cláudio Serafim. Oi, minha presidenta, Dani. Eu sou favorável também. Eu acho que nós devemos também convocar moradores, representantes de associações para participar. Até então, a audiência pública, né, Serafim, para fomentar aí a necessidade, nós defendemos os trabalhadores. Só um minutinho, gente. Na verdade, no dia 7 está agendada a Comissão de Transportes para fazer uma audiência sobre esse tema. Ah, sim, na verdade. Eu preciso reformular. São duas questões. No dia 7 de março, desculpa, eu estou começando hoje. No dia 7 de março, a gente tem a Comissão de Transportes e agendou a realização de uma audiência pública sobre o tema para a próxima terça-feira, dia 7 de março, às 13 horas, no Auditório 1801. O que nós gostaríamos, na verdade, é de fazer com eles a audiência pública conjunta. É isso? Ou fazer em separado mesmo. Caso não seja possível. a gente faz separado. Mas é importante que a gente faça também com a Frente Parlamentar de Transporte Aquaviário, presidida pelo deputado Serafim, uma outra. Então, a proposta aqui, Lúcia, se eu não me engano, são duas audiências públicas. Uma que a gente já vai se incorporar, convocada pela de transporte, né? Isso, isso, perfeito. É porque eu também já vi uma audiência pública pela Comissão de Transporte e, pelo que eu senti, não resultou muito em nada. Então, nós deveríamos fazer a nossa caminhar para ver se dá uma luz. Vamos tentar fazer junto. Aí a gente tenta amarrar os encaminhamentos com a Comissão de Transporte, caso não seja possível, até porque, como a de Comissão de Transporte era sobre a continuidade do serviço, como está saindo na imprensa que tem esse acordo, é possível que seja suspensa. Temos que ver. Então, a prova, sendo, se possível, conjunta com a Comissão de Transporte, se não, a Comissão organiza a sua própria. Perfeito. Eu acho que assim fazemos. A gente também precisa... A gente também precisa discutir a questão da mensagem que o governador precisa enviar para casa, estabelecendo outros parâmetros para o piso salarial, a lei do piso salarial. Queria ouvir os deputados a respeito. Sou favorável. Favorável. E também nós... O deputado Valdeci... Ah, perdão, desculpa, porque a gente estava aqui. É o meu primeiro dia, gente. E queria também convocar uma audiência pública para debater a situação dos trabalhadores em animação cultural da rede estadual de educação, que estão numa situação difícil também e que precisam da nossa atenção, já que são trabalhadoras e trabalhadores que há muito tempo trabalham na rede estadual e vão ficar desprotegidos. É favorável. 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 Vocês querem... Senhora Presidente, eu queria fazer um adendo, se for possível, se os nobres deputados aqui concordarem. A gente aqui na casa tem lutado muito pela situação desses trabalhadores animadores culturais. Eu, não sei se o Val e o Valdeci sabem, eu cheguei a trabalhar com Freixo antes de ser parlamentar. E lá na época, Freixo, Pissiani, aprovaram uma emenda constitucional para tentar resolver a situação desses trabalhadores. Depois, quando eles entraram para o Estado, o Estado não fez concurso, mas fez uma seleção pública e criou uma função gratificada. Eles ficaram, ficaram, ficaram. Agora eles já estão há 30 anos no Estado e foi concluído um processo transitado em julgado, mandando exonerá-los, porque o cargo que eles ocupam é um cargo de função gratificada, que é para ser ocupado por servidores, não por trabalhadores extra-quadro. E aí a gente fez uma discussão na Comissão de Educação também, no ano passado, tirou uma estratégia que foi encampada pelo presidente Siciliano, vocês devem lembrar, onde ele propõe, aprovou uma lei, criando o cargo de animador cultural no Estado do Rio de Janeiro e transformando a natureza desse cargo atualmente ocupado pelos animadores culturais, que, enquanto não houver o concurso, deixaria de ser função gratificada e passaria a ser cargo em comissão sem aumento de despesa. A gente está conversando com o governo do Estado, mas a Alerj, inclusive, foi parte dessa ação. Esteve, foi até o Supremo, a Alerj, defendendo a emenda constitucional que foi aprovada aqui nessa Casa, lá ao redor de 2010, se não me engano, essa emenda constitucional. Então, pode ser, inclusive, agora, que, para facilitar um desenlace disso, a gente está conversando sobre isso com a Casa Civil, seja necessário a Alerj novamente tomar alguma iniciativa. Então, se estivesse em acordo, e a gente, obviamente, vai fazer isso junto com a Procuradoria, se for ser feito, a gente também poderia aprovar que a Comissão de Trabalho poderia, caso necessário, junto com a Procuradoria da Casa, ou seja, com a val da presidência da Casa, tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da Lei Complementar 207, que é essa lei que foi de autoria do deputado André Siciliano, que é o que resolve, pelo menos temporariamente, a situação dos animadores culturais. Então, é só destacar aqui, com o Valdeci e com o Val, que isso seria feito em acordo com a presidência da Casa, senão não seria feito, porque envolve, inclusive, a Procuradoria. Qual a quantidade de pessoas? São 330. 330 pessoas. E tem um agravante, só para, que é uma das coisas que mais nos preocupa, é porque quando eles entraram para o Estado, como eles ocuparam uma função gratificada, o Estado, ao invés de repassar a contribuição deles para o INSS, o Estado repolheu a contribuição deles para o Rio Previdência. Na época nem se chamava Rio Previdência, não sei como é que se chamava na época, mas era o regime próprio da Previdência do Estado. E aí, quando o Estado tentou resolver e repassar para o INSS, averbou, mas não conseguiu ainda as certidões. Então, essas pessoas trabalharam 30 anos no Estado e, quando vão tirar a certidão de contribuição previdenciária, só está vindo com 12, 14 anos. Eu estou em contato quase diário com a Secretária de Educação, porque eu acho que isso é o mais importante, porque 30 anos, 70% desses animadores culturais vão poder se aposentar quando eles tiverem a sua certidão de contribuição. Mas, enquanto não tiverem isso, eles vão ficar desempregados, com a idade de se aposentar, alguns com o tempo de contribuição sobrante, sem poder se aposentar porque tem um problema na homologação desse período que eles trabalharam aqui no Estado. Ontem eu conversei com a Secretária, combinei com ela, inclusive, de que amanhã vão alguns animadores culturais lá na Secretaria para ela já emitir essa certidão, para eles irem lá no INSS e ver se com a certidão emitida pela SEDU que eles conseguem resolver. Ou seja, é um embrólio tremendo. A gente tem trabalhado a ler de governo junto para tentar resolver, mas tem esbarrado em decisões judiciais. Então, por isso que eu estou fazendo essa sugestão, porque ontem eu conversei com o procurador aqui da casa, não o procurador-geral, mas com o doutor Rodrigo, que foi quem nos auxiliou nessa estratégia de tentar mudar a natureza do cargo, ele falou, olha, de repente se uma das comissões com o aval da presidência entrar na ação judicial, a gente pode ganhar tempo. Então, se pudesse fazer esse caminhamento bem claro, em acordo com a presidência, que a comissão de trabalho possa tomar as medidas judiciais necessárias para garantir o cumprimento da lei complementar 207, né? 207 de 22. Eu gostaria de uma parte, que é uma coisa que é interessante, a gente precisa correr contra o tempo para que a gente consiga, assim, resolver a crise dos profissionais. Tem uma nota aqui da Secretaria do Estado da Educação informando que houve uma determinação judicial, ou seja, orientação de cumprimento de julgado, de 11 de maio de 2021, definindo que os 332 animadores culturais, que atuam em 272 escolas, imaginem quantos de milhares de crianças que não são contempladas e beneficiadas com isso, da rede de ensino estadual, tem de ser exonerada até o dia 11 de março. Ou seja, nós temos aí 10 dias ou 9 dias para atentar e de uma extensão de prazo para que a gente consiga reverter esse quadro. Informa ainda que todos os repassos do INSS, definidos por lei, foram realizados e que as certidões de tempo de contribuição já podem ser solicitadas pelos interessados. Uma coisa interessante, né? E que vale ressaltar que o animador cultural não é um servidor estatutário. Enfim, é uma corrida tanto tempo para que a gente possa, assim, resolver esse problema junto à presidência, junto à minha diretora, e de extensão de prazo para a gente entrar nesse embate e resolver a vida desses profissionais e centenas de milhares de crianças e adolescentes que são beneficiados com esses profissionais. Eu já posso ser afim com a presidência, vamos unir forças para que a gente possa reverter isso. Então, encaminhando que com o aval da presidência, entendimento das deputadas e dos deputados aqui presentes, na verdade, dos deputados e da deputada aqui presente, nós vamos, enfim, pedir para que seja, vamos fazer ou empenhar todos os esforços da Casa para que seja cumprida a Lei 207 de 2022. Projeto de Lei Complementar 207 de 2022. Lei Complementar. A lei já está. É uma lei. Bem feito. Tem mais alguma audiência, presidente? Não. Então, nada mais havendo a tratar. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão. Muitíssimo obrigada a vossas excelências. Muitíssimo. T chatel sombra as clássicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.